Música Olha, depois de muitos anos cuidando dos seus pacientes, com as técnicas da enfermagem tradicional, com as suas mãos, com a sua paciência, com o seu estudo, a Tânia Machado descobriu o laser. E aí, muita coisa mudou, né Tânia? Como é que o laser pode ajudar as pessoas a viver melhor? O laser consegue trazer a qualidade de vida e a autonomia das pessoas. Pessoas que têm limitações por conta de dor, dor física, que não conseguem mais se locomover sozinha, que precisam de auxílio, voltam a ter qualidade de vida. Tem clientes, inclusive, que voltaram a dirigir depois que passaram a utilizar o laser. Olha, o laser é uma luz, ela é uma energia luminosa, não é isso? Isso. Às vezes fica difícil da gente entender como a luz pode cicatrizar uma ferida, por exemplo. É uma das aplicações, entre várias. Eu queria que você me falasse algumas das aplicações do laser nessa busca da cura, não é? Sim. A gente trabalha com um laser de baixa potência, isso significa que ele não dói, não arde, não queima, não descasca, como aqueles lasers que é usado na estética para pele, que descasca a pele, né? Senão é um laser de baixa potência. Baixa potência. A luz, a gente usa duas técnicas, a técnica local, o local da dor, por exemplo, se a pessoa tem uma dor no joelho, eu vou fazer uma aplicação no joelho, mas a gente também usa a técnica ILIB, que é uma técnica que foi criada nos anos 70 na Rússia, e naquela época tinha que funcionar uma veia, introduzir a fibra ótica na veia para irradiar o sangue. Quer dizer, é a luz atuando na corrente sanguínea? Diretamente na célula. Na célula. Na célula. Esse, eu queria que você se, a gente focasse um pouco nessa técnica que você tem aplicado com sucesso, na qualidade de vida geral da pessoa. Como é que o laser acessa a corrente sanguínea? Tem uma pulseirinha, a gente coloca aqui no punho, aqui eu acho a artéria radial, aqui pulsa, que tem uma artéria, e eu conecto o aparelho diretamente, bem em cima da artéria radial, a luz atravessa a pele e vai atuar lá na mitocôndria, lá dentro da célula. A mitocôndria é uma organela que produz energia dentro da célula. Aí a mitocôndria transforma a energia luminosa em energia química, que é a mesma energia que ela tira da nossa alimentação, que é a ATP. ATP. Como ela tem essa energia de graça, digamos assim, ela consegue utilizar essa energia para consertar, digamos assim, o que um agente agressor causou, por exemplo, um vírus, uma bactéria. Então, ela vai usar essa energia para se regenerar. Muito bem, o que mais? O que mais a gente pode se beneficiar com esse laser de baixa potência? Isso. Vamos lá, me lê alguns casos. E se a gente tiver imagem, eu vou pedir para a produção colocar, para a gente ilustrar. Bom, falar um pouquinho para as mulheres, né? Na estética pode ser utilizada, ele aumenta a produção de colágeno, deixa a pele lisinha, bonitinha. É? Pode aplicar assim também, por exemplo, naquele bigode chinês aqui, para preencher um pouco de preenchimento? Não, não é preenchimento. Ele estimula a produção de colágeno. Tá. Como a gente associa sempre as duas técnicas, né? A gente trata de dentro para fora e de fora para dentro. Eu estimulo a pele até ela ficar um pouquinho vermelha, porque o laser só age quando tem inflamação. Se eu aplicar na sua pele aqui, assim, normal, não vai acontecer nada. Eu tenho que escarificar ela um pouquinho, ela vai ficar vermelha, aí eu aplico o laser. Aí a célula consegue absorver a luz. Então, para cicatrizes também, para ferimentos, cicatrizes? Para cicatrização pós-operatória, para melhorar o aspecto da cicatriz, para cicatriz hipertrófica, que é loide, inclusive para a deicência, quando abre o ponto, né? De uma forma geral, ela desinflama o organismo e doenças que tenham origem nas células do cérebro, né? Também, como a depressão? Sim, também. Inclusive, como ela desinflama e oxigena o cérebro, a gente consegue prevenir doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer e também atua na depressão também, por conta dessa desinflamação do cérebro e como melhora a circulação, leva mais oxigênio e nutriente para o cérebro. E como é o tratamento? Varia de caso a caso, imagino, né? Se é local, se é, por exemplo, uma dor no pulso, né? Como eu tenho aqui, por exemplo, de fazer um exercício. São quantas sessões, por exemplo? Ou quando eu quero um bem-estar geral na técnica da... Ilibe. Ilibe, né? Que atua na corrente sanguínea. Como é a duração? Eu queria que você contasse um pouco para eles. Tudo depende de uma avaliação, né? Para saber o diagnóstico e há quanto tempo a pessoa tem esse problema. Quando são doenças crônicas, a gente precisa de um número maior de sessões. Em um caso agudo, é sempre bem mais rápido. Geralmente, a sessão de uma hora e quando é só para prevenção, uma sessão uma vez por semana é suficiente. Quando é para tratamento, às vezes precisa de duas, três sessões. Cada caso é um caso, né? Precisa avaliar. Muito bem. E o laser parece que tem se difundido, tem algumas celebridades. Você me contava do Galvão Bueno, o locutor esportivo da TV. Galvão Bueno. Ele teve um problema nas cordas vocais e usou o laser de baixa potência para tratar com uma fonoaudióloga. Ele até postou nas redes sociais dele, todo o fotinho dele fazendo aplicação nas cordas vocais. É o mesmo laser que eu utilizo. De baixa potência, quer dizer, para as cordas vocais, entre outros, né? É isso aí. Muito bem. Olha, a gente fica muito feliz de entrevistar pessoas aqui da nossa cidade que têm aplicado técnicas inovadoras, pelo menos neste momento aqui na região. Já existe há mais de 40 anos, mas ainda não tão difundidas. No Brasil é pouco divulgado. E a partir daqui, de Moji, vocês podem conhecer melhor o trabalho da Tânia Machado, baseado então em um laser de baixa potência. Nós falamos só algumas aplicações, alguns milagres que acontecem com laser, mas ela pode te contar em detalhes. Eu costumo dizer que é uma luz que pode transformar a sua vida. Olha aí, muito bem. Prazer em conhecer, sucesso na Cure. Vou colocar, tem um site? Tem um site. Está aqui na tela então, para você conhecer melhor o trabalho da Tânia à frente da Cure. É só acessar. Obrigado. Obrigado. Bom ano. Para você também. Obrigada. O programa segue com o melhor da cidade para você. Obrigado.